Na última segunda-feira, 28 de setembro, a Polícia Militar do 18º BPM foram atender uma ocorrência de um tiroteio na zona rural de Tuntum, mas precisamente no povoado São Miguel. Chegando até o local, que era Umbá, a polícia foi recebida com tiros e um policial militar acabou sendo alvejado. Infelizmente, na noite de segunda-feira, tivemos essa triste notícia dessa trágica ocorrência, em que um dos nossos policiais foi alvejado. Por volta de 8h30 da segunda-feira, tivemos a informação que em determinado bar, bar 3 litros, lá do povoado São Miguel, o povoado São Miguel a gente teria lá uma concentração de imaginais, lá tomando cerveja, todos armados, e que por lá teriam descerido vários tiros, lá em função de uma confusão por conta de jogatina. E tomando posse dessa informação, dilocando 3 guarnições, sendo uma da Força Tática e duas do GTA, que a gente já imaginava essa quantidade de elementos armados, e as guarnições deslocaram para lá. O que acontece? Chegando lá, ao fazer a abordagem nos elementos que por lá estavam, enquanto cercava-se os elementos que estavam por lá, um elemento se evadiu para dentro de uma residência. Dois policiais da Força Tática o acompanharam, e quando estavam contendo esse elemento, foram surpreendidos por uma pessoa que estava dentro da casa, escondida, foram surpreendidos, quando o eixo desse ferido dispara para cima dos policiais que já estavam contendo esse elemento. Infelizmente veio atingir o policial na região pélvica, aqui abaixo do colete, mas graças a Deus ele foi logo prestado socorro para esse policial, e quando trouxeram para cá, para a região de... para o hospital Socorrão, foi feita a cirurgia, graças a Deus o policial passa bem. Foi transferido na tarde de ontem, da quarta-feira para o hospital de Teresina, onde vai ser submetida a nova avaliação, e caso seja necessário, vai passar por outra cirurgia. Após atingir o policial, o indivíduo se evadiu do local, pulando por uma janela da residência e entrando em uma região de mata, impossibilitando então a sua prisão. A partir de então, mantivemos o policiamento lá, na intenção de prender esse cidadão que cometeu essa covardia de atirar no policial, surpreender os policiais com esse tiro, e a intenção é prender esse elemento e levar ele para a justiça, para que a justiça tome a devida providência. De imediato foi respondido o tiro, mas só que o elemento conseguiu se evadir por uma das janelas lá. A gente pede, a gente aproveita a oportunidade aqui para pedir para quem tiver informação desse elemento lá na região do sertão de Tumtum, que nos passe, entre em contato aqui com a gente, através do nosso telefone de disco de denúncia, telefone da permanência aqui do quartel, que a gente vai deixar aí com vocês, para que passem informações para a gente, para a gente até consiga chegar a esse elemento que cometeu esse tipo de situação. As buscas continuam para tentar encontrar o esconderijo do autor do disparo. Guarnições da polícia estão de plantão na região do sertão de Tumtum. A gente está mantendo no mínimo três a quatro guarnições lá na área, na intenção de prender, até para que esse tipo de atitude seja repelida, esse tipo de atitude não venha mais acontecer, porque a força do Estado, quando vai para atender qualquer tipo de ocorrência, ela está sob toda a eis de ilegalidade, para coibir qualquer tipo de marginalidade, qualquer tipo de ação marginal. E principalmente uma situação como essa, em que o elemento covardemente atira nos policiais que não estavam prestando atenção nessa situação em si, estavam com um elemento contido, um elemento que estava com uma arma de fogo contido, e esse marginal de uma ação covarde atirando policiais pelas costas. Graças a Deus, um dos policiais conseguiu se jogar no chão para que não fosse atingido, senão a gente teríamos duas vítimas na hora. Com esta operação, a polícia já conseguiu até o momento prender dois indivíduos e apreender cinco armas de fogo. A operação continuou, já conseguimos, no dia da situação, todos os envolvidos, todos que estavam no bar, foram trazidos para cá, para a delegacia com a intenção de verificar a procedência. Até o momento, já conseguimos tirar cinco armas de fogo por lá e dois elementos foram presos, um comandado de prisão e o outro envolvido em crime na região que também tinha a mandada de prisão em aberto. O fato é que existe muita arma circulando por lá, existe uma quantidade considerável de crime cometido através dessas armas de fogo que ainda continuam por lá, e a gente, assim, em operações coordenadas, em operações mesmo nessa região, para que a gente consiga retirar essas armas de fogo. A gente vê uma concentração de imaginar lá naquela região, inclusive um primo do acusado foi preso com um comandado de prisão em aberto. O fato é que a gente vai continuar com essas operações até que a sociedade de bem possa estar tranquila contra essa região e qualquer região aqui que faz parte do 18º Batalhão.